Música Não é o cara da preparação, e sim da finalização. Recebeu na tabela, vai invadindo a área, bateu, que golaço! Não foi legal, contra-ataque do Curitiba, Aleph Manga, tem espaço dentro da área, bateu para o gol! Matheus, com a perna direita, jogou lá dentro, resvalou no Manga, não chegou no Igor, olha o Manga! Minutos, o Gerson está com a gente aqui, mandando o recado, olha essa escapada do Curitiba, Manga chegou, bateu! Gol! Cobrança, Robinho rolou, vira o bate, explode na barreira, olha a sobra! Gol! Vem o Curitiba, na invasão de área, levantamento, passa pelo Regis, e o disparo! Gol! Golaço! Volta a redonda, tem campo para correr, cai o Vitor, um bolão para a Aleph Manga, ele domina, invade a área, faz o drible, Aleph Manga! Gol! O Santos pediu de volta, três pilares titulares, depois começou a perder muitos jogos. Olha o Aleph Manga, na cara do gol, bateu! Gol! Lance no Camisa 10. Colocando à frente, Bruno Henrique, encara a marcação, limpou, Aleph Manga, bate para o gol! Gol! Tony Anderson, bom, ultrapassagem, é para o Manga, ele tem espaço, bateu para o gol! Gol! Sentaque, vem para a virada, Regis está pedindo de um lado, do outro lado, Aleph Manga, dominou, fintou, bateu, é gol! 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 Olha lá, olha o roubo de bola agora, Bruno Mezenga, o Aleph está livre, bate para o gol! Gol! Descolou, cruzamento, entrada da área, corte mal feito, Aleph Manga! Gol! A primeira jogada do segundo gol do Goiás, contra o Nicolas, entrou bem, falta aí um pouco de ritmo de jogo, mas jogador pode dar muito o Goiás. É agora! Fodker faz o lançamento, bola tocada de cabeça para o meio, na direção do Rodrigo, voltou para o Manga! Gol! Gol! Do Queiroz foi desarmado ali pelo Regis, o Manga tenta puxar em velocidade ali por dentro, mas está isolado, adiantou a bola. Conseguiu passar, invadiu a grande área, vem o goleiro, abatida! Gol! 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 Coritiba! O Rodrigo Pinho, lançamento para o Manga! Aí ele espera um pouquinho, dá uma atrasadinha, esperando alguém chegar, ele mesmo é que traz, faz o corte no Sabino! Gol! O Gabriel ficou com ela, e já repõe, ó, ponta esquerda, vai, magola e o Tadeu, que isso! Errou o Tadeu, Manga invadiu, bateu, bonito! Gol! Trabalhou no meio, e cochilou Gilberto, a bola vai sobrar, pintou o primeiro na cara do gol, Aleph Manga, tirou o goleiro, pintou! Gol! Ajuda, domina, olha, solta essa bola de perna esquerda, o lançamento é para o Manga, dominou na ponta direita, Manga, driblou, bonito, que bola! Ajuda, Manga, gol!